Nós somos aqui da Escola Sebastião Gomes de Oliveira, aqui no Distrito Melancias, em Apodi. Estamos aqui lutando pelo não fechamento da chuva dos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. O que nós queremos dizer para a Secretaria da Educação e a Direc é que precisamos de mais melhoria para a escola, ao invés de fechar as nossas chuvas. Não é, pessoal? É! Fechamento sim! Fechamento não!